Mais uma vez, nós aqui do Comando Geral da Band, estamos aqui para pedir ajuda, a sua colaboração de você e do outro lado da tela. Nós estamos aqui com o Sr. Divaldo, que é do Sergipe, Aracaju, e está passando por uma situação muito difícil, está aqui na nossa cidade. Ele acabou de fazer um relato para nós aqui, que está desde ontem sem ter alimentação. Então, nós vamos providenciar alguma coisa para ele comer agora, mas precisamos da sua ajuda, porque ele precisa de voltar para a cidade dele. O senhor está aqui há quanto tempo? Três dias hoje. Você está aqui há três dias, né? O senhor estava me contando que perdeu a esposa do senhor num acidente de caminhão. Como que foi essa situação? Nós estamos viajando e teve uma condição no trânsito, na BR, um boiadeiro veio na contramão e batemos frente a frente, e morreu a companheira. E daí eu fiquei vários dias hospitalizado no hospital, que nem está tudo aqui, não é eu que estou falando, Entendeu? Está tudo aqui, as papeladas, as documentação. E agora eu preciso de chegar na minha cidade. Eu perdi a noção do número de contato da minha família. Família, sim, né? Das minhas cunhadas, que eu não tenho um irmão, não tenho ninguém, não tenho mãe, não tenho pai, né? Só eu e minhas três filhas, que são tudo menor de idade ainda. E eu preciso agora de chegar em casa para tomar de conta das minhas filhas e dar essa notícia desagradável para elas, né? Ah, então sua família ainda não sabe desse acontecido, suas filhas ainda não sabem? Não, não está sabendo, não. Não está sabendo ainda, não. Então, eu preciso de chegar e sentar e conversar com elas e dar essa notícia desagradável para elas, né? Para elas e para minhas cunhadas, a mãe dela, minha sogra, que é uma velhinha de quase 90 anos. A gente mora na roça, né? É uma cidade chamada Estância. Estância, Sergipe. Porque Aracajú é a capital, né? E Sergipe é o estado. Então, eu preciso de ir embora. Então, estou na rodovia já há três dias, já procurei recursos. E nada de ninguém querer ajudar, então... Mas agora eu acho que para poder me deram boas informações aqui da TV, a Band, né? Me deram boas informações para poder procurar aqui. Então, estou chegando aqui, né? Caminha na pusca, eu estou com a perna aqui que nem... Se vocês quiserem ver aqui, eu estou aqui para mostrar. E preciso só da minha passagem para ir embora, entendeu? Não é que eu vá passando fome dentro do ônibus, mas... No momento que eu estiver dentro do ônibus, já estou contente de poder chegar em casa. O senhor tem quantos anos? Estou com 52. Qual que é a profissão do senhor? Sou motorista e mexo também com gado, né? O vaqueiro também. Mexo com as duas profissões. O senhor saiu em busca de algo melhor para a sua família? Isso, e cheguei e aconteceu esse trajeto aí, para não falar que é coisa boa, né? Entendeu? Porque lá a gente passa muita dificuldade, o Nordeste sabe como é que é, né? A gente passa muita dificuldade, ainda mais para a gente que mora no sertão, passa um dia de dificuldade. Então, saí em busca de uma coisa melhor, mas finalmente deu errado, né? Perdi só minha companheira nesse trajeto aí. É, infelizmente, uma notícia muito triste. E agora, contamos com a ajuda de você que está nos assistindo aqui pela tela da Band. O senhor vai ficar aqui na recepção da TV hoje, né? Aguardando quem puder trazer qualquer quantia, qualquer ajuda, será muito bem-vinda para ajudar ele que está precisando, com certeza. É, e se a pessoa quiser até mesmo comprar passagem, a passagem sabe que não é tão baratinha também, né? Mas se quiser me dar passagem comprada, eu estou aqui para agradecer também, né? Não é tão em busca de dinheiro, né? Se a pessoa quiser, tiver condição de comprar a minha passagem direto para ir embora, eu agradeço também e agradeço a todos que pudemos ajudar. Obrigado. 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 Obrigado.